Bom dia pessoal, seja bem-vindo a mais um ano de caretas. Desde os tempos de menino, ouvi a minha mãe contar O careta é bicho brabo, que gosta de atentar Tem um jeito de espantalho, mas que toca seu chudalho É pra gente assustar Sei que carafe é fome, quem não come passa mal Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pau Quem tem medo dos caretas, não fica fazendo tretas Pra as bandas do pitial Desde os tempos de menino, ouvi a minha mãe contar O careta é bicho brabo, que gosta de atentar Tem um jeito de espantalho, quando toca seu chudalho É pra gente assustar Sei que carafe é fome, quem não come passa mal Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pau Quem tem medo dos caretas, não fica fazendo tretas Pra as bandas do pitial Desde os tempos de menino Sei que carafe é fome Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial Ainda apanha de chicote, preso na ponta do pitial